Casamento não é apenas uma união de duas pessoas que se amam, mas casamento vai muito além do que isso, casamento é um plano de Deus, casamento é um propósito de vida. A gente diz que a fé é um jogo de jovens, casamento é um jogo de jovens, casamento é um jogo de jovens, casamento é um jogo de jovens. I want you to live forever, underneath the sky so blue. I want you to live forever, underneath the sky so blue. Take courage when the road is long. Don't ever forget, you are never alone. I want you to live forever, underneath the sky so blue. I want you to live forever. Underneath the sky so blue. Oh yeah, I want you to live forever, underneath the sky so blue. Oh yeah, I want you to live forever, underneath the sky so blue. Oh yeah, I want you to live forever, underneath the sky so blue. policy should be the sky so blue. Oh yeah, it's a new one. Tchau, tchau. Tchau, tchau.